E aí? As três perguntas que eu mais leio aqui nos comentários. Número 1. Por que que tu não grava mais com o Windows? Número 2. Caio, queria saber qual é o programa de edição que você usa nos vídeos de um chanfonaninho. Número 3. Por que você não grava mais Caio Responde? Senhoras e senhores, com vocês... Caio Responde! Número 15! Caio Responde! Número 15! Com a envolvência e a batida do papai Estreme tudo quando solta o batidão Toca a corneira! Sacode o merda! Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo O safadão mandou! Solta, 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 solta Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Vai nessa vinheta aí, papai! Antigamente as perguntas que vocês faziam no Caio Responde já eram um pouco cabeluda, tá ligado? Pra que que eu fui inventar de dizer que as perguntas eram liberadas? Podia perguntar o que quiser Por que que eu fiz isso, velho? Vocês tem que ver o que vocês perguntaram pra mim, velho Tô pra ver uma galera que gosta mais da putaria do que vocês, não tem Mas calma aí, se você tava com saudade do Caio Responde, se você gosta desse quadro Se você gosta do Chafurdaria, você não pode esquecer de papocar esse like Não sai desse vídeo sem papocar o like, cara Pergunta da Dipaula14 Cadê Fabinho? Tá aqui ó, Fabinho! Fabinho! O que é meu filho? Rochedo? Falei com a galera aí? Nossa! Tava cagando aqui, tava metendo cada música aqui e tal, cagando de boa Tá bom, tá bom, safadão, safadão, safadão Tá bom, meu filho? Tamo junto Lala__oliveira30 Caio, você tá achando bom ser solteiro? Com certeza, se eu não tivesse achando bom, eu ia arrumar uma namorada O Bruno Vera SM quer saber Caio, tu manja dançar um Tecnobrega? Pergunta do Freitas Jonathan Que nome é esse, hein pai? Caio, você já peidou enquanto fazia sexo? Isso é uma coisa absurda o conteúdo dessas perguntas aqui, véi Mas eu gostei Pergunta boa, véi Jonathan, se eu falar pra ti que isso não aconteceu, é mentira Já aconteceu Mas não vamos muito além, não Não vamos falar do ato sexual em si Vamos falar de uma coisa mais básica Por exemplo, quem foi de vocês aí que marcou no Tinder Com aquele esquema assim Não, no Tinder tá... Deu... Como é que é? Dá o... Eu nem sei o negócio do Tinder, não uso Enfim, você marcou um encontro com uma pessoa no Tinder Aí tá lá você, papo vai, papo vem Do nada rola o beijo Rolou o beijo, tá ali aquele momento mais esperado É a hora do beijo Tá aqui beijando a gata não sei o que Aí a gata fala assim Eu gosto de acocho Você para de beijar, olha pra ela assim Mas você acocha Aí começa a acochar ela aqui, beijando e beijando Aí ela vai falando no teu ouvido assim, só sussurrando Eu gosto de acocho Aí o cara para, olha de novo e fala Caralho, véi Ela gosta de acocho Mas assim Você que não tem nada a ver com isso Você tem que dar o prazer Você acocha Aí tá você aqui acochando aqui A gata aqui Não sei o que Derrubou na cama Derrubou na cama, meu fitial Aí você tá aqui, batendo aqui na cara dela E ela fala Hummm, eu gosto é de acocho Aí o cara tá aqui, o cara para, o cara fala Hummm, meu irmão, ela gosta muito de acocho É uma impressão minha Você que não tem nada a ver com isso O que é que você faz? Você acocha E aí temos aquela famosa frase A coxa que ela peida Quando o cara vai dar um abraço assim, mais acochado Aí você escuta só de leve Foi sem querer, gato Mas a vida é essa Um dia quem cheira, um dia quem peida Teve os dias que eu peidei também E é pode É foda porque a porra do peido Ele nunca vem quando tá em barulho Nunca vem Pode tá fazendo o barulho que for Carro passando Gente gritando, som tocando O peido nunca vem Mas quando tem o silêncio Nossa, eu vou sair Tava um dia desse aí com a menina Que eu tava até trocando ideia bacana e tal Ficando com ela aqui Tinha acabado de beijar E olhando aqui pra ela assim e tal Na hora que eu fui me mexer Hummm Aqueles peidos paia mesmo no silêncio, tá ligado? Que você sabe que a pessoa escutou A pessoa sabe que você sabe que ela sabe Todo mundo tá sabendo E o cheiro do peido tá aí Tá no ar aí pra quem quiser sentir E é pose, viu? Quando isso acontece comigo Eu simplesmente fingo que nada aconteceu, velho Apesar de que é muito difícil, né? Porque com a cartinha no nariz Sentindo você fingir que não tá acontecendo nada Tá ficando é doido Não foi eu não Acho que foi bem tudo Não foi não Deve ter sido o banco aqui do carro, né? Mas é uma situação constrangedora Meu amigo Que eu não desejo Eu ia dizer aqui que eu não desejo pra vocês Mas isso é inevitável, velho Uma hora você vai peidar Ou então vai cheirar A vida é essa aí E eu presumo que a sua situação vai ser pior ainda Porque quando você peidar Você vai lembrar de mim Puta que pariu, velho Como é que pode, mano? Tanta coisa pra fazer a galera lembrar de mim E a galera relembrar de mim com peido Pelo menos é um sentimento que vem de dentro Mas fede Jefferson Underline Nunes Underline Caio, duvido tu fazer o Fabinho cantar Choram as rosas Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Jefferson, eu acho que cantar ele não canta não Mas analisar a letra Fabinho E aí, meu fi? Rochedo? Massa Massa mesmo Massa Choram as rosas E aí, meu fi? Eu já vi rosas de muito jeito, viu? Mas chorando? Nunca vi não, viu? Seu perfume agora se transforma em lágrima E eu me sinto tão perdido Aí, um caba desse não tem Waze Caba tá perdido é porque não tem Waze Choram as rosas Choram minha alma Como um pássaro de asas machucada É isso, meu irmão Os pivete tão tacando a baladeira nos passarinhos, velho Pode não, viu? Ibama No meu sonho te procuro Chora minha alma Meu irmão, o caba tá tão apaixonado pela gata Que até no sonho o cara fica procurando a gata, velho E não acha não Imagina pessoalmente As gata aí tem um tempo Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Não entendi porra nenhuma, ó, compadre Ô, rosa pra chorar De novo aqui, ó Chora as rosas Por que não quero estar aqui sem seu perfume? Porque eu já sei que te perdi Meu filho, vai pro Tinder, meu filho Eu choro por ti Olha aí, o cabinho da Rai falar que vai chorar pela gata Não bastasse as rosas, meu irmão Agora é o cara que vai chorar Outra florzinha Falta seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava Ou seja, o peido Tá vendo aquele papo lá que eu tava falando? O cara sente falta do peido da gata, velho É amor demais Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Ela não tá mais nem rindo, mano Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, pura linguagem do amor Pronto, essa letra aí é bacana, viu, meu filho? É doido Por isso que a galera diz que o Marrone não canta nada, né? O cara vai cantar que as rosas tão chorando, velho Pra cantar que as rosas tão chorando Eu prefiro ficar calado mesmo Tá fazendo certo aí, Marrone Pergunta da Mariana, underline, Pereira, underline, Santana, underline Que diabo de tanto underline é esse, hein, velho? Já se apaixonou pela uma YouTube? Presumo que ela tenha perguntado se eu já me apaixonei por alguma YouTuber Hoje em dia o cara se apaixonar já não tá mais essas coisas todas, né, velho? O amor é uma coisa que, sei lá, é muito doido Ainda mais quando você se apaixona por uma YouTuber Eu acho que a única YouTuber que eu queria me apaixonar assim era a Kéfera, né? Durava ali só 5 minutos mesmo, apaixão e tal, passava e tal, o cara esquecia, né? Imagina, hein? Eu e a Kéfera? Como seria o casal? Casta? Não, casta aí se fosse com gusta, velho Queca, né? Seria a Kéfera Kéfera com o Caio, Kéfera A YouTuber que eu acho mais linda de todas é o Luba O Ents vai mostrar algumas YouTubers mulheres aqui E eu vou dizer se eu me apaixonaria por ela ou não Ou se eu pegaria ou não, né? Porque se o cara falar paixão é um negócio muito... É uma coisa muito forte, né? É, uma coisa muito forte É, uma coisa muito forte É, uma coisa muito forte É, com certeza, Ents Pedir pra galera aqui no Twitter comentar apenas YouTubers mulheres Se você ainda não segue meu Twitter, é esse aqui Bom, galera, vamos começar aqui Caio Você pegaria a Kéfera? Eita Logo essa, começa com essa Pegaria demais, velho Uma coisa que te chama atenção nela O que é? Os inscritos Caralho Vem, Kéfera Me chama de 5 minutos Paty Paty, eu acho que eu não pegaria Porque eu não sei se ela namora ainda Ou tem um rolo muito grande com castanhário Não sei, mas... Tô ligado Acho que não Se fosse solteira, também não Ariana Nolasco Ô, macho Essa aí eu não pegaria, não Eu casaria Dava casa, comida, roupa lavada Essa aí Eu só trocava o sobrenome dela Só Dá um laço quando tem condição não Caralho Oliveira É, quem sabe, né Se partimos aí para um casamento Mas essa aí eu... Meu Deus do céu Eu pedi pra ela cantar o dia todinho pra mim Eu ficava só assim, ó Canta pra mim Pegaria, pegaria Essa eu pegaria com muita vontade Eu faria até uma serenata pra ela Caio, você pegaria Boca Rosa? Nem sabia que existe essa aqui, mano Boca Rosa Boca Rosa? Isso não é o Avni, não, mano Vamo ver quem é Boca Rosa, né Eita É doido, hein, mano Pegaria de mais, porra Vamo pra próxima Tô ficando empolgado com essa história, ó, mano Vamo pra Dani Russo Dani Russo? Macho não, porque ela vai querer passar o dia todinho Sarrando em mim Não vai dar certo, não Mesmo se ela não namorasse E ela passasse assim na minha frente Assim no Fortal Ah, isso é ok Eu falava, valeu Dani Russo, tudo bom? Tudo certo, tudo ok Nem Russo eu sei falar Vou chegar pra ela falando com... Não sei falar Russo Pelo fato de uma questão linguística Dani Russo, hoje não Que diabo é isso? Não é uma comida, não Eita Pegaria, total, total Olha, mano, ela parece uma pessoa que eu conheço ali Tá ligado? Hum, sim Não pegaria como eu já peguei, ó Caraca Já posso dizer que eu peguei uma youtuber Já peguei algumas youtubers aí, mas... Não acho bacana aqui falar, né? Pergunta se eu já peguei youtuber Vou responder com um pau no cu, vai Ei Caio, você já pegou alguma youtuber? Olha, se eu te disser que não Eu estaria mentindo Caio, você pegaria luba? Não, não Eu não gosto dessa fruta aí, não Se ele tiver irmã? Talvez sim Talvez sim a irmã dele Não? Não ele Vamos deixar bem claro aqui É a Leba É a irmã do Luba O foda é a mãe dele, mano Laba E o pai, mano? Antônio É porque o pai é diferente mesmo Caio, você pegaria Camila Loures? Pegaria Chegaria assim com um bote de Nutella Chegaria Camila Loures, vem cá Vamos ter uma noite de prazer hoje Eu gosto é de acolcho Maria Cláudia Cacau? Olha, a gente quase se pegou aí Antes da fama Antes do BBB a gente quase teve um rolo aí Tô brincando, a gente nunca teve esse rolo não Na verdade, galera Teve uma pessoa do Big Brother que eu fiquei Antes de entrar no Big Brother, claro Mas eu não posso falar aqui pra vocês Porque é até pai Se ela quiser falar, ela fala Ela não pode falar hoje Porque hoje tá numa situação que ela não pode falar Com certeza Ficou muda a bichinha Entendeu Não, tô brincando Mas teve uma Big Brother que eu já peguei E não foi a Cacau É, eu não vou mentir pra você não Eu já fiquei com algumas famosas Já fiquei Tem uma menina agora que ela namora com um cara Que tá com uma música estourada pra caralho Já ficamos Foi bacana, nos conhecemos bacana Ela gostou do meu beijo Ela gostou Maju Trindade Maju Trindade Eu já vi ela pessoalmente também Ela tem um estilo assim que eu acho legal Um estilo bem... Um estilo diferente Eu acho ela diferente Eu pegaria, pegaria Eu tô agora aqui raciocinando Eu acho que pegaria demais Caio, você pegaria o Brian Friedman A galera colocou aqui Ei Caio, você pegaria depois das 11? A ruiva, eu acho que tem namorado, não sei A outra, eu pegaria ela depois de qualquer horário Depois das 11, depois das 10, depois das 8 Eu já vi ela pessoalmente Inclusive eu acho ela muito boa Muito, muito engraçada Muito, muito pegaria Eu muito pegaria ela Pegaria demais assim mesmo Tipo depois das 11, depois das 10, das 8 Qualquer hora que ela quisesse Eu tava aqui disposto pra pegar ela Não Caio, vem aqui 11 horas Vou Vem 10 Você pegaria a Vi Tube? Vi Tube? É muito novinha né não Ela é muito novinha Se ela tivesse mais que 18 Eu falava, vem Tube Pegaria, pegaria Já conheci ela pessoalmente também Uma menina muito, 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 muito pegaria Não é nem porque não pode, tá ligado? É porque eu não curto mesmo menina mais nova assim Antes dos 18 Do 18 pra lá nós tamo ai Mas qual a idade dela mesmo hein? Vi Tube, quando ficar de maior Vamos namorar Caio, você pegaria a Flavia Pavanelli Essa ai macho, eu caso com ela agora Flavia, quer casar comigo? Não Não Eu sabia que ela ia falar não Fadeu Linda demais Minha dessa linda dessa não quer a gente não Mas eu queria muito ela Muito assim tipo Meu Deus Quem não queria né velho? Eu largava tudo por ela Uma caramba Tinha filhos Ia morar fora assim com ela Viraria o escravo dela Viraria Mas vivia na coleira mesmo Eu ficava assim Tu é doido macho, aquela ali não dá não mano Não dá gente Essa ai não tem condições não galera Flavia Flavia Me chama de Caio em Papoca Ops Laice Caio faz uma dancinha improvisada Beijos amo você Valeu Laice A dança do carangue Marcos Underline Filho Caio qual a tua caixa postal pra quem quiser te enviar presentes? É essa aqui minha caixa postal se você quiser me enviar presentes ou qualquer coisa Uma cartinha Uma cartinha Uma cartinha já é bom Beleza? Pergunta do Diego Pontes Caio tem cabelo no cu? Cara que pergunta é essa O pior não é nem o cara responder se realmente tem ou não cabelo no cu É imaginar você chegando numa clínica de beleza pedindo para depilar o cu Moça bom dia Bom dia Eu queria fazer depilação no cu Moça a gente não trabalha com depilação anal Apenas tórax e axila Se o senhor tiver precisando Obrigado Então não vou querer não Não to precisando não tá Tô na questão de axila tô de boa Ok Obrigado Muito muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Se você gostou desse vídeo não esquece de papocar o like Isso ajuda demais Divulga o chafudaria pra todos os seus amigos E não deixe de se inscrever também Faz a mesma coisa que isso aqui Gostou desse vídeo? Então vai lá nas minhas redes sociais e deixa Hashtag Família Chafudaria Aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo Tô curtindo alguns comentários de vocês Aproveita e claro segue nas redes sociais que eu tô sempre falando das novidades dos vídeos aí E se você quiser participar do Caio Responde É lá nas redes sociais que eu peço as perguntas Então segue aí Eu fiz a diferença entre o São João de antes e o São João de hoje em dia Clica aí que tá bem legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Brincadeiras à parte Espero que vocês tenham entendido É nóis e até mais Valeu Tchau Tchau